A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público realiza mais um programa em pauta. Nosso programa em pauta, ele acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. E é transmitido através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. É importante que você compreenda a escolha dos nossos temas. Os nossos temas são sempre escolhidos com muito cuidado, porque são temas de interesse de todos os membros do Ministério Público, mas também de toda a sociedade, todos os operadores do direito. E assim, todos estão convidados a acompanhar o nosso programa em pauta. Então, sejam todos bem-vindos. Mas o nosso programa de hoje tem uma convidada muito especial. E o tema, olha, é importantíssimo para o momento em que nós estamos vivenciando. Nós vamos receber hoje no nosso programa em pauta a doutora Araína D'Alessandro, que é membro do Ministério Público do Tocantins. A doutora Araína também é, ela é coordenadora do Centro Operacional, então, de Apoio à Saúde. É especializada em direito civil, processo civil e hermenêutica jurídica. E também é doutora em ciências jurídicas. Portanto, tem muito a contribuir e a nos apresentar hoje. Mas o nosso tema é cooperação interinstitucional. Será que em tempo de pandemia esse assunto é ponto de preocupação? Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a cooperação interinstitucional nos processos estruturais de saúde e a legitimidade democrática para a atuação. O Ministério Público tem um papel indispensável nesse cenário. Doutora Araína, seja bem-vinda no nosso programa em pauta de hoje. Estou muito feliz em recebê-la. E fique à vontade, o tema é seu. Conselheira Fernanda Marinela, cumprimento-a como representante da Ordem dos Advogados Brasileiros no Conselho Nacional do Ministério Público, realizando um excelente trabalho na Unidade Nacional de Capacitação. Momento em que eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também toda a equipe do seu gabinete. Dizer que precisamos partir da matriz constitucional do Ministério Público. Lá do artigo 127, quando coloca o Ministério Público como instituição permanente, encarregada ali da defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E foi dito defesa. Isso quer dizer que quando se trata dos interesses sociais e individuais indisponíveis, que são vários e muito caros para a sociedade, dentre eles o direito à saúde como principal conceptário do direito à vida, o Ministério Público defende, mas não garante. Quem garante é o gestor responsável pela execução orçamentária financeira. Foi o próprio verbo da Constituição que determinou. Mas paralelo a essa grande incumbência do Ministério Público, a nossa Constituição da República, conselheira, desde o seu preâmbulo, traz um espírito resolutivo. E vários princípios, fundamentos, determinam, sugerem, que os órgãos públicos e o Ministério Público também seja resolutivo, eficiente, célere, trabalhando com metas, com indicadores, com uma gestão baseada no planejamento. A própria recomendação número 54 do Conselho Nacional do Ministério Público trouxe alguns parâmetros, tentando instituir uma cultura institucional, tentando estabelecer uma cultura institucional de produção de resultados socialmente relevantes. Então, o Ministério Público deveria defender tudo isso da maneira mais útil possível e no menor espaço de tempo. Que desafio, conselheira. Por certo que nesses 32 anos de Constituição da República, as pessoas, especialmente as pessoas naturais, mas também as pessoas jurídicas, se viram muito encorajadas a buscar o judiciário para a solução dos seus litígios. Isso decorre do próprio artigo 5º, 35, da livre apreciação do judiciário de qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Isso fez surgir o fenômeno da judicialização muito intenso na saúde. Decorrente disso, o ativismo judicial ou o ativismo do Ministério Público ganhou um novo contorno. Inclusive, vem recebendo algumas críticas, como se fosse aliado de um grupo ou de uma corrente, quando existe também um ativismo conservador. O que se quer dizer é que um membro do Ministério Público, diante de uma inércia do executivo ou do legislativo, ele deve, sim, defender aqueles interesses estabelecidos na Constituição. Mas defender com equilíbrio, defender com base em elementos técnicos, sempre pensando nas consequências práticas da sua atuação. Dizer também que o próprio professor Vittorelli, quando ele fala da judicialização, ele diz que se essa judicialização é inevitável, é melhor que ela se faça através de processos estruturais. E essa judicialização, esse ativismo, não seria decorrente do judiciário ou do Ministério Público. mas da nossa própria Constituição, do espírito da nossa Constituição, que trouxe uma série de direitos e garantias, alguns sequer regulamentados. E, doutora Araína, na verdade, eu acho que aqui já tenho várias considerações. Sua introdução aqui foi maravilhosa. Eu estava até com pena de interromper, porque estava aqui já apaixonada pelas suas considerações. Olha só. Acho que é importante a gente, antes de passar o nosso primeiro questionamento, na verdade, adentrar um pouquinho sobre a lei de introdução ao direito brasileiro, que eu acho que traz ponderações importantes sobre essa atuação interinstitucional, essa cooperação. É importante refletir que, efetivamente, os nossos órgãos não podem ser inertes. Salvo o Poder Judiciário, que tem na sua jurisdição a inércia como elemento estrutural, um membro do Ministério Público, realmente tem o seu papel de atuação, de ativismo e tem o seu papel de exercício e função constitucional. Acho que brilhante as suas considerações. Ninguém pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. E em direito de saúde, então, especialmente no momento que nós estamos vivenciando, é que não dá mesmo para ficar de braços cruzados. Acho que a senhora foi muito feliz quando disse o que vale é o ativismo responsável, o que vale é o ativismo com bom senso. Eu nem chamaria necessariamente de conservador, mas eu acho que ele é ativismo na medida que o ordenamento jurídico permite. Na medida que o ordenamento jurídico disciplina, eu acho que isso é muito importante. E vai exatamente na linha como eu também construo as minhas ideias a partir dessa ideia. Eu sou, na verdade, uma das pessoas que criticam o ativismo exacerbado. Eu venho dizendo, na verdade, que é uma irresponsabilidade para a democracia brasileira porque nós estamos retirando do cidadão o direito de voto. Porque se o cidadão escolhe os seus representantes, cada um tem o seu papel na estrutura constitucional e cada um deve exercer esse seu papel. Então, quando uma função extrapola, quando um agente público assume o lugar do outro, ele acaba assumindo essa responsabilidade. Então, a senhora foi brilhante nessas considerações e fico muito feliz por isso. Mas veja, quando nós falamos dessa atuação no ordenamento jurídico, nós temos a lei de introdução, que é a lei, então, 13.655 de 2018, que, na verdade, ela instituiu novos dispositivos na lei de introdução às normas brasileiras. Ela é uma norma geral. E vista como uma norma geral, ela traz um impacto no processo estrutural do nosso país. Eu, como administrativista, venho dizendo que os administradores públicos parecem que não leram ainda esses dispositivos. E que os processos administrativos também não estão de acordo com esses dispositivos. Mas eu queria lhe ouvir, nas diversas atuações e na cooperação institucional, a lei 13.655, ela traz impactos. E eu queria lhe ouvir sobre isso. Perfeito, conselheira. A senhora vai me dar oportunidade de explicar melhor a minha impressão sobre o ativismo e converge exatamente com o que a senhora doutrina. Pensando na conselheira Fernanda Marinela como inesquecível professora e renomada advogada, o ativismo, ele deve ser sempre um ativismo equilibrado. E a Lindby, ela veio exatamente trazendo isso. Lá no artigo 30, reforça muito a necessidade da segurança jurídica. O que seria a segurança jurídica? Seria dizer a todos que os atos em todas as esferas, na esfera administrativa e na esfera judicial, eles precisam pensar, eles precisam ser elaborados pensando nas consequências práticas. Uma recomendação do Ministério Público, sem um amplo estudo técnico, sem um amplo estudo fático da situação, sem uma boa instrução do inquérito civil público, não vai mudar a situação de uma política pública numa determinação para ser cumprida pelo gestor em 15 dias. O gestor precisa trabalhar com uma série de situações estabelecidas na lei de responsabilidade fiscal, na lei de licitações. Então, o Ministério Público deve sim agir com ativismo, mas com elementos técnicos, também garantindo essa segurança jurídica do artigo 30 e mais. O artigo 20, ele fala que na esfera judicial e na administrativa não se pode trabalhar com valores abstratos, mas se pensar nas consequências práticas desses atos. Então, esse processo estrutural e essa cooperação interinstitucional vem exatamente para isso, para dizer que existe uma separação de poderes, existem os freios e contrapesos, e a melhor maneira, a maneira com maior legitimidade democrática de se resolver esses casos mais complexos é através desse diálogo, é através desse caminho de articulação e de um ator fornecer elementos para o outro. Então, os técnicos fornecerem elementos para o Ministério Público, assim como os grupos impactados, para que se pense nas consequências práticas dessa atuação. Inclusive, a gente teria que falar também de escricionariedade, doutora Marinela, mas eu vou só pontuar uma frase do Hans Hilber, que ele fala que a escricionariedade seria o cavalo de Troia do Estado de Direito. Então, a lei de introdução, ela meio que veio para trazer alguma luz em relação a esse cavalo de Troia, que seria a discricionariedade. Acho que a senhora foi muito feliz com essa fala, doutora Araina. Na verdade, exatamente isso. Não é uma liberdade plena e absoluta, é uma liberdade que tem que ser responsável. A discricionariedade não é uma liberdade plena. Mas eu tenho oportunidade, doutora Araina, sempre quando eu falo para jovens advogados e principalmente para jovens advogados, eu sempre digo o seguinte, nós temos que encontrar outras saídas para solucionar os nossos problemas, que não seja a judicialização. Porque a judicialização não pode ser o único caminho de saída ou de solução dos nossos conflitos. E nesse momento de pandemia, nesse momento de crise sanitária, eu acho que essa frase é muito importante, não sei dizer, nós precisamos dialogar para encontrar soluções. E acho que a senhora foi muito feliz quando diz que vale uma recomendação se ela não estiver de acordo com todo o ordenamento jurídico. O gestor não terá como cumprir. E com certeza a solução seria muito mais eficaz se todos estivessem em uma mesa dialogando e construindo as melhores saídas. Então, acho que a senhora foi muito feliz no sentido de que precisamos dar segurança jurídica, mas precisamos dar soluções que sejam aplicáveis, que sejam efetivas, que sejam possíveis dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. E nesse contexto, doutora, eu acho que é muito importante a gente compreender o dever do gestor público de comunicar à sociedade dos caminhos que ele vem tomando. Porque muitas vezes, na verdade, a publicidade, ela soluciona inúmeros problemas, inúmeros conflitos, quando a sociedade tem ciência do caminho que está sendo trilhado. Quando a sociedade tem conhecimento do passo a passo que será construído. Mas o gestor público muitas vezes enxerga a publicidade como uma inimiga, como algo que lhe prejudicasse. É também uma questão de conscientização. Mas pensando na lei de introdução e pensando, então, nessa cooperação, o diálogo acho indispensável e a publicidade é elemento fundamental para que a democracia possa dar ao cidadão, possa dar ao povo, o direito que a Constituição o deu. Que é ter conhecimento do que está sendo feito com as suas garantias, com os seus direitos constitucionais. E aí, queria lhe ouvir. Nós sabemos, na verdade, que o dever de publicidade está na Constituição, que os gestores públicos têm uma resistência, mas que também há responsabilidade em publicar como transparência, como dever de prestar a informação. Dentro desse contexto, como a senhora enxerga essa responsabilidade? Perfeito, conselheira. Além da publicidade, ela é um valor elementar para toda a administração pública. O Ministério Público, ao longo de todos esses anos, do novo formato do Ministério Público, vem buscando garantir essa publicidade, essa transparência. E várias legislações vêm reafirmando a possibilidade de acesso a toda e qualquer informação. Mas, em relação ao processo estrutural, isso irradia também para o Ministério Público, conselheira. porque, Vossa Excelência, há de concordar que o Ministério Público não conseguiria essa articulação interinstitucional, essa cooperação, se não for muito leal com todos que estão cooperando com o Ministério Público na solução daquele inquérito civil, na solução daquela demanda. Então, esses procedimentos e esses processos, eles também devem ser públicos. Aliás, a publicidade é a regra no nosso sistema. Então, se eventualmente tiver algum elemento coberto pelas hipóteses de sigilo, por exemplo, intimidade, privacidade, um prontuário médico, aquele elemento vai ser gravado de sigilo especificamente dentro do inquérito ou do processo e todos os demais se tornam públicos para que, eventualmente, a universidade ou os profissionais de saúde, os grupos que estejam colaborando com o Ministério Público possam ter acesso ao que já foi produzido. Então, é importante que se diga que essa publicidade é da administração, mas é também nossa, conselheira. E nesse ponto, eu acho que é importante a extensão, né? A publicidade é para todo o ordenamento jurídico brasileiro, para todos os gestores públicos e para o Ministério Público não poderia ser diferente. Eu tenho feito muito essa construção, principalmente quando a gente fala de acesso aos advogados, aos inquéritos, o acesso às partes, às provas produzidas nos inquéritos, é lembrar que o que está sob sigilo é garantia constitucional, está sob sigilo, mas o que não está sob sigilo não é para estar escondido, não tem razão de ser, né? Não há razão, não há justificativa no ordenamento jurídico brasileiro para esconder aquilo que é público pela estrutura constitucional. Eu acho que a senhora foi muito feliz e eu preciso dizer a cooperação é indispensável, mas a lealdade tem que acontecer. O ordenamento jurídico brasileiro serve para todos os atores, para todos os operadores, inclusive também para o Ministério Público. E aqui, doutora Arena, na verdade, há uma preocupação muito grande na instituição de políticas de saúde, na verdade. A senhora que trabalha, que faz a coordenação do grupo operacional de saúde, tem com certeza acompanhado todas essas discussões que nós estamos hoje vivenciando em razão da pandemia e vamos continuar vivenciando pós-pandemia. Então, para atender o serviço de saúde, que é um serviço público indispensável, que é uma garantia constitucional, essa cooperação, ela tem que acontecer. E é interessante observar na lei de introdução, e aqui eu gostaria de entrar um pouquinho nesse ponto, a lei de introdução, ela traz duas reflexões que eu acho que são importantes. Primeiro, as medidas de transição. A lei permite que se instituam medidas de transição para adequação da estrutura administrativa. É interessante isso perceber, porque muitas vezes a determinação do Ministério Público não estava compatível com a lei de responsabilidade fiscal, não era compatível com a própria lei de licitações, mas que agora há a previsão legal de que a medida de transição pode acontecer e vai acontecer para adequação das outras normas. E é um outro ponto que a lei de introdução também traz, é a modulação. A possibilidade de modulação da decisão administrativa para que possamos adequar àquela realidade, para que a medida seja eficaz. Na administração pública, pouco se utilizava de modulação, na verdade. Ou era ou não era, e não tinha como acontecer de forma diferente. Então, a modulação, ela aparece dentro do processo administrativo como uma inovação. Na verdade, ela era muito pouco utilizada pelo administrador público. Então, eu acho que duas medidas que buscam a eficácia, na verdade, dos atos administrativos, das decisões administrativas. E eu queria lhe ouvir sobre isso. É a transição e a modulação das decisões. Perfeito, conselheira. Esses processos estruturais, de uma maneira geral, eles são resolvidos através de planos. E esses planos, eles devem se basear exatamente nesses dispositivos de transição. No caso de reestruturação de serviços, especialmente, quando é caso de estruturação de uma política pública ou de um serviço de saúde, não seria necessário. Mas é muito comum a reestruturação. Uma política pública de assistência a um determinado grupo de enfermos, por exemplo, pacientes oncológicos ou pacientes da ortopedia. É necessário uma reestruturação daquele serviço na rede do sistema único de saúde de um estado específico. Então, para a solução daquele conflito, é necessário se formular um plano e nesse plano será previsto uma transição. Esse plano será acompanhado, se for durante um inquérito civil público, pelo Ministério Público, o cumprimento, a validação do plano e até eventual realinhamento no decorrer dos anos. Porque são políticas públicas que devem ser perenes também, até estar funcionando de maneira contínua, essencial, segura e eficaz, como prevê o nosso sistema legal. Então, o processo estrutural parece que que foi feito para ter uma perfeita harmonia com a lei de introdução. Acho que é muito feliz. E aí, outra colocação que a senhora colocou também, Doralina, é, na verdade, sobre a base técnica para a atuação dos gestores, na verdade, e dos membros do Ministério Público. É tomar uma decisão com fundamento técnico, com uma estrutura técnica que vai, na verdade, permitir que o serviço seja implementado. O que aconteceu? Durante esse contexto, na verdade, da Covid-19, o que intensifica, na verdade, eu sei que o nosso tema não é esse, mas a crise, a questão de saúde, ela acaba intensificada nesse contexto de Covid, mas, nesse contexto da Covid-19, o que a gente percebeu muitas vezes é a atuação de gestores, atuação de membros do Ministério Público, inclusive, sem uma base técnica, quer dizer, no achômetro, não acho o que e faço. Não pode ser assim. Então, acho que a lei de introdução, ela também traz um respaldo sobre isso. É dizer, na verdade, que as decisões precisam ser tomadas com fundamento técnico e, para isso, os órgãos competentes foram instituídos. Eu acredito que a cooperação, por exemplo, o núcleo que a senhora coordena de apoio à saúde, traz exatamente isso, aqueles que entendem sobre o assunto e que vão contribuir de forma técnica para que a decisão seja tomada. Então, no que tange à orientação do Ministério Público realizada com base técnica, isso também vem da lei de introdução, além de todo o ordenamento, na verdade, jurídico que nós já temos hoje. Mas acho que a lei de introdução, ela reforça essa obrigação e também contribui para a efetivação ou para a atuação mais eficaz do Ministério Público brasileiro. Sim. Então, ainda tratando sobre essa inovação e essa dinâmica que o Ministério Público tem dado na sua atuação, especialmente no direito sanitário, através dos processos estruturais, é muito comum o membro do Ministério Público se deparar com esse tipo de demanda. São demandas que rompem aquela lógica antiga do processo binário, de terem duas partes nos polos da demanda, elas se caracterizam. E aí, quando colocou a pandemia como exemplo, é um exemplo perfeito, pela multipolaridade. Então, são vários interessados impactados de maneira diversa. Eles se caracterizam por serem extremamente complexos, esses conflitos. Isto é, eles admitem diversas formas de solução para o mesmo litígio. E eles são altamente litigiosos. Então, nesses casos, existe a possibilidade do processo estrutural, vem dos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos ainda na década de 50. Se pensarmos em direito à saúde, nós teríamos que dizer que ele vem sendo manejado há muito tempo, né? Previsto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, previsto na nossa Constituição Federal, que inclusive trouxe ali alguns fundamentos e alguns princípios que eu preciso pincelar rapidamente. A nossa Constituição, que foi muito impactada pela oitava Conferência da Saúde, por todo o movimento reformista, o sistema de saúde brasileiro vem mudando muito ao longo do tempo. Desde as primeiras ações, lá no período colonial, quando era necessário manter uma mão de obra saudável, e os médicos europeus se depararam com as doenças tropicais, isso foi um desafio, até chegarmos à Constituição de 88, muita coisa tem mudado. E continua mudando. A exemplo da Emenda Constitucional 95. Mas o nosso sistema, ele se baseia na universalidade, se baseia na integralidade, ali sempre com as balizas, com os limites da equidade. Mas se baseia, sobretudo, e aqui eu serei enfática, porque é o ponto central do nosso debate, na participação popular. Então, a Constituição prevê e a lei orgânica do SUS regulamenta que entidades representativas, elas irão participar da formulação das políticas públicas da saúde e irão controlar a execução dessas políticas. E daí surgem os conselhos de saúde e as conferências de saúde, Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde. E essa participação popular, essa democracia sanitária prevista para esse serviço de relevância pública, não foi previsto por acaso pelo Constituinte. As decisões sanitárias, elas realmente impactam um número imensurável de pessoas, o direito à saúde, ele é um direito de relevância pública, e o Ministério Público pode utilizar-se desse princípio da participação popular de maneira estratégica através da cooperação interinstitucional. Pode utilizar, e aqui eu já estarei sendo prática, na delimitação do seu pedido, na elaboração do que vai pedir, se for necessário ajuizar uma ação civil pública ou firmar um termo de ajustamento de conduta, pode utilizar na matriz dos danos, na fixação, ali na matriz dos danos, em eventual dano moral coletivo, pode utilizar para obtenção e produção probatória, especialmente na formulação, acompanhamento e realinhamento desse plano nos processos estruturais. E aí, quando se fala dessa cooperação, entram as universidades, as academias, profissionais de saúde, grupos de pacientes, grupos de cuidadores, aqui só no universo da saúde. e na saúde existem atores que são extremamente qualificados, eu sempre digo isso. E o Ministério Público não deve pensar em substituí-los, mas aproveitar esse conhecimento técnico para fazer o melhor pedido e para produzir a melhor prova em prol do interesse público. Assim, as decisões ou os atos administrativos, eles terão o viés da legalidade, da constitucionalidade, mas também da legitimidade democrática. E por falar em democracia, é necessário, e eu já estou caminhando para a última parte, é necessário falar em movimento, é necessário falar em dinâmica. Os franceses, inclusive, eles preferem o termo democratização. Gaucher, quando escreveu a democracia contra ela mesma, ele fazia uma reflexão se a democracia seria autodestrutiva ou se seria uma grandeza triunfante. E depois de mencionar toda essa nação de protestantes, esse descrédito nas instituições e nas autoridades públicas que o mundo vem vivenciando, ele diz que o importante é o átomo social. O que seria o átomo social? O átomo social é o indivíduo, é o cidadão. A própria Câmara Heres, agora, 7 de novembro, após a eleição norte-americana, no seu primeiro discurso, ela disse que a democracia não é um Estado, mas é um ato. Isso quer dizer, ela é feita em todo momento, a todo instante. Essa dinâmica é esse movimento. E aqui eu não estou falando em democracia direta, como Atenas, apesar de que se fala em democracia direta e digital. Não estou dizendo que a cada despacho o promotor de justiça deve fazer uma audiência pública, não. Com o sistema que temos de democracia representativa, voto direto, secreto, de igual valor para todos, com separação de poderes, é possível se trabalhar essa cooperação. Nós também temos figuras de democracia semidireta, mas eu vou falar também em um minuto sobre a democracia plebiscitária, porque é uma ameaça, uma ameaça a que o Ministério Público precisa ficar atento. A democracia plebiscitária, ela foi prevista por Rousseau ainda em um contrato social, quando ele fazia a diferenciação entre o Estado civil e o Estado da natureza. foi idealizada por Max Weber, quando ele falava da dominação oculta do líder carismático e tratava que a democracia se encerrava na lei. Então, a última escolha seria a do sufrágio. E ela recebe duras críticas por duas características, a tirania da maioria e a exclusão do debate. E sempre que se tem um líder populista, existe ali uma ameaça de se instalar uma democracia plebiscitária. O Ministério Público, como encarregado da defesa da democracia, precisa estar muito atento, porque existem movimentos em todo o mundo, inclusive na Europa, que tem democracias muito antigas. Na Itália, houve um movimento de tentativa de uma democracia plebiscitária. A América Latina vivencia, vivenciou alguns movimentos. E como que o Ministério Público pode, no seu exercício diário, nos gabinetes, em todo o Brasil, na grande capilaridade que tem o Ministério Público, preservar essa democracia e afastar esses movimentos de retrocesso que ameaçam ameaçam esse patrimônio social humano dos brasileiros, que é a democracia. Através dessa cooperação, porque emancipa o indivíduo, fortalece o átomo social, fortalece a cidadania. E aí, eu colocaria que é importante o voto, é importante a separação dos poderes, mas é importante também os freios e contrapesos. e talvez, conselheira, essa articulação interinstitucional, essa cooperação, também seja uma forma de freios e de contrapesos ao Judiciário e ao próprio Ministério Público. E eu digo isso com muita humildade, com muita tranquilidade, porque, sobretudo, e acima de tudo, a democracia e a República. Então, o Ministério Público, ele vem se dinamizando, tem utilizado esses instrumentos, às vezes, de maneira empírica, intuitiva, precisando sistematizar, mas já tem utilizado. Eu mesma, ainda em 2013, tive duas atuações que foram exitosas por conta dessa cooperação interinstitucional. A primeira foi quando foi federalizado um grande hospital no interior do Tocantins, na época que eu instaurei o procedimento, fui procurada por um grupo de médicos com interesses próprios e passei a ouvir outros grupos impactados. Ao final de uma breve instrução, achei que era necessário ajuizar uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, foi solicitado que o Estado do Tocantins exigisse da União, que o Estado do Tocantins estava doando o espaço físico e todos os móveis do hospital para a União manter aquele serviço, que a União mantivesse o perfil assistencial do hospital, que era tratar de doenças tropicais e que o Estado do Tocantins exigisse também uma transição. Pois bem, esse debate foi tão intenso com os grupos, com a sociedade, coberto pela imprensa, que nesse mesmo período a Assembleia Legislativa achou por bem legislar no sentido de manutenção do perfil assistencial. A manutenção desse perfil do hospital chamado Hospital de Doenças Tropicais possibilitou que a UFT instalasse um curso de medicina no interior do Tocantins num cenário em que o MEC não autorizava nenhum curso de medicina ao longo de todo o Brasil e só autorizou porque esse curso de medicina veio como curso de medicina tropical, porque vinculado a esse hospital de referência. Então, resultado social importante por conta da cooperação. Da mesma forma, a instalação ainda em 2013 de 10 leitos de UTI que só foram possíveis graças também a uma grande articulação com a sociedade, inclusive em relação à emancipação do fundo da infância e da adolescente, captando recursos do imposto de renda que depois seriam revertidos para os próprios doadores corrigidos pela taxa Selic. Enfim, era uma situação muito trágica que trouxe resultados muito vantajosos para a sociedade, trouxe serviços importantes para o estado do Tocantins e também residências e especialidades médicas que dependiam desse serviço de UTI pediátrica como retaguarda. E assim, Mas tudo isso só foi possível porque o Ministério Público não agiu sozinho. É isso que eu ia dizer. E assim, doutora Araína, a sociedade ganha, com a cooperação e a articulação do membro do Ministério Público, chamando todos esses atores a participar, toda a sociedade ganha com isso. Esse é o papel indispensável do Ministério Público brasileiro como defensor de toda a sociedade brasileira e eu acho que isso é indispensável a gente reconhecer esse papel muito importante que o Ministério Público exerce no Brasil. Mas, doutora Araína, o nosso tempo infelizmente já terminou, nosso reloginho aqui já contou, eu queria muito lhe agradecer pela participação, mas eu não queria deixar a oportunidade de você, senhora, em um minutinho, assim, mais um minutinho da última palavra sobre esse tema tão importante que nós estamos tratando hoje. Conselheira, eu quero encerrar agradecendo a oportunidade, agradecendo o envolvimento de toda a equipe, dizer que esse povo que ocupou as ruas em 92, na época dos carapintados e que derrubou um presidente da República, que ocupou as ruas novamente em 2013, quando da chamada Primavera Brasileira, esse povo que ocupa as redes sociais, ele também vem ocupando o Ministério Público. Essa sociedade civil organizada, ela precisa e tem sido fomentada pelo Ministério Público e que seja cada dia mais. porque isso preserva todos os interesses e preserva todos os indivíduos, porque a Constituição veio para garantir a democracia, para garantir diversos direitos, mas veio sobretudo para deixar claro que o mais importante são as pessoas. Muito obrigada, conselheira. Bom, doutora Anaína, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso Em Pauta de hoje, brilhantes considerações, muito obrigada pela sua contribuição e, na verdade, é lembrar que a democracia não é uma escultura, não é um quadro, não é algo estático. A democracia somos nós todos os dias no nosso dia a dia, na forma como nós desenvolvemos a nossa função em cada um dos cargos, em cada uma das palavras, em cada uma das ações do nosso dia a dia. e a responsabilidade de cada brasileiro defender essa conquista tão importante para toda a nossa sociedade. Doutora, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação e, assim, terminamos mais um Em Pauta de hoje. Mas agradecer ainda a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, agradecendo os nossos membros auxiliares, Dani Salles, Larissa Luz, agradecer a nossa equipe, o Vladimir, a Olga, a Aline, agradecendo ainda toda a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público, que permitiu mais uma realização do nosso programa, agradecendo a equipe de TI, a equipe de comunicação e todos aqueles que contribuíram para a realização do nosso programa. Lembrando que o nosso programa Em Pauta acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e que sempre traz temas importantes e relevantes para toda a sociedade brasileira. Estão todos convidados a nos acompanhar e até o nosso próximo programa. Até mais! Legenda Adriana Zanotto